Quais cuidados os pacientes com doença renal crônica devem tomar nas festas de final de ano? Um dos preparativos tradicionais das festas do Natal e do Ano Novo é justamente planejamento e a preparação da ceia. Momentos de congregação, de alegria, onde muitas pessoas escolhem uma receita especial, tradicional da família, para degustar. É comum que, neste momento, os pacientes que tenham doença renal crônica apresentem algumas dúvidas, principalmente porque parte desses alimentos e preparações serem ricos em sódio, em fósforo e em potássio. As orientações detalhadas estão presentes na legenda dessa postagem. Contudo, eu chamo a atenção que a principal recomendação é a moderação. Quando nós unimos a moderação com as orientações nutricionais, não é necessário a exclusão de alimento ou de preparação na ceia do Natal e na ceia do Ano Novo. O Comitê de Nutrição da Sociedade Brasileira de Nefrologia deseja um Natal de paz, de muito amor e um Ano Novo repleto de realizações.